é só um elenco do funk lançou mais uma né tu sabe que o fracasso vai depurar na tática do bonde se reprovou faz tempo família sem dinheiro barriga vazia faz limita peça na cara da vítima essa não deu essa não deu né rádio não deu não deu eu já contido bota fui na cara da morte fala pra ela falei se ela me matar e minha mãe fica sozinha Deus vai mandando a legião em cima dela bola um e pensando na novinha que sempre me tirava no tempo da escola ver você sendo chato ao falar de me amar que ao me iludir deixou meu ego anota sempre me tirava no tempo da escola ver você sendo chato ao falar de me amar que ao me iludir deixou meu ego anota me lembrei como se fosse ontem era dois milhões o CBM era raro onde quer e tá do meu outro lado faz status comigo dentro do meu carro e só não vai cagar nas caos que eu entro na gente daí a pessoa é solta pra nós que o salvador tem muito pra dizer deixa o riam soltando a voz assiste o gueto os moleque vem citar junto comigo eu trago um milho e nunca vai sair amo o lugar que eu vivo eu sou criado aqui quando eu ficar milionário vou tá base na favela igualzinho aquela lado eu fui no castigo usando traje de bandido e fogo de MC eu apostei quando eu venci vou só que eu venci e os moleque da quebrada que é seu rariel ou se pá que não nem mais jogando eu já fugi dos botas fui na cara da morte falar pra ela falei se ela me mata e minha mãe fica sozinha Deus vai manda legião em cima dela bola um e beza na novinha lá que sempre me tirava no tempo da escola ver você sendo chato ao falar de me amar que vai mulecadinha nunca desista do sol certo um dia vai chegar o dia maluqueiro e é esse sistema nós tá de pé seu inimigo número um mais forte do que nunca estruturado municiado de inteligência e nós nunca só festinha dessa vez não nós quer mais e é bolsonaro vai tomar no olho do seu cu rapaz não tá sabendo feita pavê que lute clube de revesse por os oito três maluqueiro brent sobe na p***a levendo em conta que vento dos oito cê achava que nenhum dinâmico joga pra nós que o salvador tem muito pra dizer deixa o rian soltando a voz assiste o gueto os moleque vencer junto comigo eu trago um milhão alguns privados outros tão por aí nossa família é grande e sinista não tá sabendo peita um milhão o rap o fac se une a favela sou de outra vez o rap o fac se une a favela sou de outra vez o rap o fac se une a favela sou de outra vez e ela é porque nós tá sorrindo que nós esqueceu de tudo que cês fez fez o beat do lp soltando a batida jogando o peito do pai joga bola pro lp joga bola pro rian sp toca a bola pro salvador que é caixa o raridade vem na série estralar baile fuck baile rap tá ligado joga na track e e e e e